No verão, as chuvas são mais fortes e frequentes. Fique atento aos cuidados que você deve tomar no caso de chuvas intensas. Nunca atravesse ruas alagadas ou com enxurradas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta. A força da água pode arrastar você. E deixe o rádio ligado em estação local. Acompanhar as notícias pode salvar a sua vida. Para mais informações, procure a Defesa Civil do seu município. Acompanhar as notícias pode salvar a sua vida.